o saldo a todos na paz do senhor jesus amém hoje vem com o assunto acerca do perdão é um assunto muito bom acerca do perdão é o perdão faz parte da felicidade e muitas pessoas não são felizes por não perdoar as pessoas vamos ler dois versículos apenas são mateus capítulo 6 essa é a parte da oração né jesus ensinou no segundo no terceiro versículo terceiro não no quarto vamos ler do início na oração portanto vós orareis assim pai nosso que estás no céu santificado seja teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu bom nós cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos induz a tentação mas livros do mal porque teu reino o poder e a glória para sempre amém aqui embaixo diz assim porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai celestial vos perdoará a vós mesmos se porém não perdoardes os homens as suas ofensas também vosso pai vos não perdoará as vossas ofensas está aqui claro se perdoar as pessoas deus vai perdoar e se não perdoar deus não vai perdoar também agora vamos ler aqui no livro de daniel capítulo 9 versículo versículo 9 diz assim ó ao senhor nosso deus pertence a misericórdia e o perdão pois nós rebelamos contra ele correto fomos rebeldes a ele então eu quero dizer o seguinte que o perdão é a misericórdia de deus ela desce quando a pessoa perdoa o próximo perdoar o próximo é uma dádiva é uma dádiva que a pessoa tem de perdoar de ser amoroso de ser compreensivo de procurar entender a pessoa correto agora até quantas vezes nós devemos perdoar é uma boa pergunta né interessante tem até quantas vezes né aí em são mateus capítulo 18 versículo 21 então pedro aproximando-se dele disse senhor até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até sete e jesus lhe disse não te digo que até sete mas setenta vezes sete ai ai então é uma coisa séria é a questão do perdão porque tem pessoas que tem uma dureza de coração né tem uma certa resistência para perdoar as pessoas e eu quero entrar nessa resistência nessa resistência tem uns que são mais forte em termos de assim de como é que se diz de personalidade né são pessoas que entendem mais algumas coisas e e aí não não aceita ele é daquele jeito ali e procura não não ter assim ah eu não vou perdoar é mas a palavra nos diz claramente para nós perdoar agora tem que ter cuidado também né porque tem pessoas que cometem várias vezes a mesma falha mas é querendo faz por querer aí sim aí é é complicado né porque tem que porque aqui diz aqui claramente ó ó no mateus capítulo 15 aliás capítulo 18 versículo 15 diz assim o perdão do pecado é um irmão ora se teu irmão pecar contra ti vai repreendo entre ti e ele só se não ouvir se teu ouvir ganhaste teu irmão mas se não te ouvir leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada quer dizer se ele cometeu alguma coisa né que prejudicou o irmão então explique por dentro da bíblia explique dentro da bíblia se não tem que levar duas ou três testemunhas até a pessoa lá e diz ó o fulano andou falando isso isso e isso coisa que não devia ter falado e tal e tal né e assim certo tá escrito na bíblia né é só pegar essas referências bíblicas e ler de novo para entender mas estamos às vezes preocupados com aquelas pessoas que por mínimas coisas não querem perdoar os outros por mínima coisa às vezes uma palavra uma atitude uma coisinha que a pessoa ouve uma falha da pessoa né houve até uma brincadeira às vezes né então fica difícil isso né fica difícil e pessoas que não perdoam pessoas de fora principalmente isso eu estou falando na própria casa na própria residência né mas assim é que a gente nota isso né mas pessoas de fora principalmente ah o fulano fez isso fez aquilo e não perdoa mais entendeu não deixa de lado ou não vou naquela igreja por causa que disse daquilo e tal não perdoa né às vezes uma outra pessoa de fora fez cometer alguma coisa certo e daí não perdoa é isso a pessoa tem que ter um entendimento que Deus vai salvar a sua alma a sua alma é preciosa ah porque lá houve barulho porque houve isso e aquilo não houve um perdão entende ah porque eu vi aquela pessoa assim 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 não houve um conhecimento bíblico não houve não buscou um conhecimento bíblico né aí não não perdoa certo não perdoa tem que haver um conhecimento bíblico tem que haver uma uma conversão é um arrependimento a pessoa tem que entender o que é se arrepender ter uma linha de pensamento espiritual aí sim aí vai melhorar aí a pessoa vai ter um amor profundo pelas pessoas é tem pessoas que cometem cada coisa fala cada coisa nada com nada não tem base bíblica e quando puxa a palavra já 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 puxa a palavra pra se beneficiar e depois faz um monte de coisa errada certo faz um monte de coisa errada tá vendo que a pessoa tá fazendo coisa errada e tá se achando aí simplesmente tu perdoa a pessoa e ela vive a vida dela não procura conversar tem assuntos da bíblia que aquela pessoa ali tá enrolada a pessoa tá enrolada pelo diabo você perdoou ela mas ela tá enrolada pelo diabo certo o diabo tá enganando ela porque tem pessoa que não quer ouvir a verdade você fala a verdade ela vai contra a verdade ela não vai aceitar a verdade então deixa deixa quieto ela vai ter com Deus aquela pessoa ali o diabo tá enrolando ela ela vai ter com Deus é bem assim porque tem pessoas de fora pessoas no trabalho pessoas que tu sabe aí que que vai numa igreja ou vai na outra mas tem pessoas assim perdoa a pessoa perdoa perdoa a pessoa não fala nada fica tranquilo fique na direção de Deus certo porque tem gente que perdoa e ainda vai cutucar lá vai querer é porque a bíblia tá escrito isso tá escrito aquilo mas se a pessoa não entende aí a pessoa vai contender contigo vai discutir contigo e aí você vai perder a benção de Deus porque a felicidade tá em você perdoar as pessoas e ter uma comunhão com Deus você tendo uma comunhão com Deus é diferente você vai ter uma alegria verdadeira certo você vai ter paz né tem pessoas que não não tem essa paz não tem ela além de não perdoar certo ela guarda aquela mágoa dentro guarda aquela ira dentro e daí não pode ter uma alegria com Deus tá bom então é isso aí que Deus abençoe fique na paz do Senhor Jesus amém